Terminal Padre Pelágio, o maior da capital, 8h30 da noite. Nesse horário, a movimentação de passageiros é bem mais tranquila. Sem aquele corre-corre para conseguir embarcar. Mas essa aparente tranquilidade serve de alerta para esse funcionário público. Cristiano volta para casa depois de um dia inteiro de trabalho, preocupado com a ação de bandidos. Hora nenhuma em Goiânia se terminou a segunda. Quando não tem os caras te assaltando dentro do ônibus, tem a violência constante. Apesar de não ser o horário de pico, muitas pessoas estão aqui no Terminal Padre Pelágio esperando para embarcar para a cidade de Goianira. São mais 22 quilômetros de viagem antes de chegar em casa. O ônibus está muito cheio, muitas pessoas estão em pé nesse trajeto até Goianira. E você estava contando que a insegurança é muito grande. Inclusive, você já foi vítima aqui de bandidos. Sim, eu já fui roubada aqui dentro desse próprio ônibus aqui, sem menos ver, né? Porque hoje esse ônibus está vazio. Hoje está vazio, porque ele vem mesmo e é lotado. Abriram o zíper da minha bolsa e roubaram que eu não vi. Vida, vem me pegar no ponto, eu estou chegando, viu? Eu vou te esperar. Então tá, então. Beijo. Todo dia você liga para o seu marido, para ele te esperar no ponto, porque é muito perigoso. Sim, todo dia. Todo dia, porque lá é só mato de um lado e do outro e não tem iluminação. Outro problema que deixa a viagem mais perigosa e demorada é quando o ônibus quebra no meio do caminho. Aí é difícil, aí você não pega outro, não. Você tem que esperar muito tempo. Se esse chão quebrar na G.O., aí você tem que esperar e ele só passa lotado. Ele não passa vazio de jeito nenhum. Pela rodovia, os pontos de embarque geralmente ficam assim, desertos. Um prato cheio para quem está mal intencionado. Da última vez que aconteceu o assalto, eu não estava presente porque eu perdi o ônibus, mas graças a Deus que eu perdi, né, porque renderam o motorista e levaram tudo que tinha no pessoal, celular, enfim. Durante a viagem nós encontramos a dona Sônia com o Micael, ela que busca o filhão todos os dias lá em Campinas, porque ele faz escolinha de futebol, mas para voltar para casa, só com a companhia da senhora. Só com a companhia, eu e ele, né, e Deus. Mas o que é perigoso é, tá? Aqui é tudo... Vem aqui, a gente vai descer aqui agora. Vou descer junto com a senhora para a gente mostrar como que é essa situação aqui. Nós estamos chegando perto de Goianira e... Travessa essa rua aqui e a gente mora na rua de baixo. E várias vezes a gente descendo aqui, as pessoas são assaltadas, minha neta foi assaltada também, tomaram o celular dela. Vocês não têm nenhuma segurança para chegar em casa a partir daqui? Não, não tem, não tem. A segurança é Deus, né? E a gente correr, 10 do ano já 10 correndo.